O presidente da república e seu governo vem a público dizer que pretendem comemorar mil dias de governo. Eu repudio essa comemoração. Essa comemoração, na verdade, é um lamento do povo brasileiro por estar sofrendo durante mil dias com a incompetência e com o abandono que o governo trouxe ao povo brasileiro. O povo brasileiro hoje se encontra na pior situação de muitas décadas, porque exatamente nós estamos vivendo uma pandemia onde o governo pouco fez para superá-la, não teve nenhuma pressa em comprar as vacinas, promover a vacinação, ao contrário, tratou de postergar. Um governo que não se comove com 15 milhões de pessoas desempregadas, e mais 7 milhões subempregadas ganhando menos do que o salário mínimo, trabalhando menos do que 40 horas por semana. Pessoas que estão sendo levadas à miséria, vendo a sua renda diminuir drasticamente. Um governo que não se move para estancar a inflação que já chegou a 10% e que corrói a renda da maioria do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, um governo que só se preocupa em favorecer o agronegócio exportador, a mineração, os acionistas da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que compraram as ações da Petrobras e que vêm faturando lucros e dividendos inimagináveis. Esse governo não tem nada a ver com o Brasil, nem com o povo brasileiro. É um governo servil aos interesses dos grandes capitalistas e aos interesses norte-americanos. E é por isso, senhor presidente, que nós temos que levantar a cabeça no Congresso Nacional. Os deputados e senadores não podem deixar passar, continuar esse governo. Chega desse absurdo.